Estamos no Espaço Entrevista para falar um pouquinho da Catequese do Papa Francisco nesta quarta-feira, que citou a esperança, citou a consolação, com base na Carta de São Paulo aos Romanos, ainda na temática da esperança cristã, recebendo o padre Márcio Prado, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Perseverança e consolação andando juntas aí nessa reflexão do Papa hoje, né padre? Isso, é a Catequese do Papa Francisco, ele tem trabalhado a respeito da esperança cristã, essa esperança que não decepciona e ele cita essas duas palavrinhas então, para nortear a minha e a sua caminhada, né? A consolação cristã por um lado, né? Essa consolação de Deus e também essa perseverança que somos chamados, né? A perseverança na fé, a consolação que nós recebemos também de Deus, né? E essa consolação se experimenta, é claro, vinda de Deus e o Papa destaca que através da Sagrada Escritura, né? Que nós podemos então saber disso, né? A esperança tem um nome, é o Cristo e essa esperança que se experimenta, essa consolação que vem também através da Palavra de Deus, que é possível então transmitir ao próximo. Não é algo egocêntrico, não é algo apenas para si, mas é algo que também deve se transmitir para o outro. Então, a consolação que vem de Deus, eu também procuro consolar aqueles que são mais frágeis, aqueles que estão abandonados, aqueles que são os fracos da nossa sociedade. A esperança que nos impulsiona, nos move na direção da perseverança, ou seja, nos motiva a perseverar, a ter paciência, no sentido de paciência mesmo, né? Porque muitas vezes perdemos um pouco o chão nessa situação e a gente fica meio vulnerável, quase que desistindo das coisas, não é? Porque as situações são as mais diversas, né? São muitas que cada um vive. Então, a tentação é de desistir de tudo. Mas aí a Palavra de Deus e a catequese do Papa quer nos motivar nesse sentido. E aí ele destaca isso, né? É a Palavra, por um lado, o próprio Jesus Cristo e por outro lado é essa consolação que ele nos dá, através da sua doação, do seu amor para conosco, que nos consola nas nossas tristezas, nas nossas fraquezas. Então, o Papa, através da catequese de hoje, quer nos chamar a essa atenção. É o Jesus, Palavra, que nos consola e é a sua própria consolação que nos vem através da Sagrada Escritura. E que o Papa disse que é uma graça, né? De perceber essas coisas todas acontecendo no entorno da gente, né? Exatamente. E depois ele vai dizer também que somos chamados a perseverar, somos chamados a... Nós que somos fortes, ele vai citar isso, e não fortes no sentido de subestimar o outro, mas no sentido de ser forte por causa do Cristo, por causa de Deus. Por causa dele, nós somos fortes e somos capazes de consolar, somos capazes de levar esperança aos outros. E ele também vai classificar e vai dizer isso, né? Não é para nós pensarmos que existe um grupo A e um grupo B, né? Uma primeira divisão, uma segunda divisão, não. Mas é claro, aquele que se sente forte ou que está forte, está forte por causa do Senhor e até aquele que está na fraqueza, também na fraqueza é capaz de deixar Deus ser mais e também na fraqueza experimentar a graça de Deus. O Papa cita aquela passagem, ser forte para ser fraco com os fracos, né? Exatamente. Nesse sentido. Nesse sentido, né? Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque a força vem de Deus. Isso, exatamente. Vem de Deus. Padre Bárcio, obrigado por estar conosco mais uma vez, esclarecendo os pontos da catequese do Papa Francisco. E aí...